Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Vanessa da Drone Visual e hoje apresentarei o mais novo lançamento da DJI, o Phantom 4 Pro. A DJI continua com sua estratégia agressiva e nos surpreende com seu novo lançamento, que possui superioridade em relação aos seus antecessores. Vamos conhecer as melhorias desse drone e como o Phantom 4 Pro se encaixa com um dos melhores drones profissionais da atualidade. Drone profissional de pequeno porte. Essa nova versão possui exatamente o mesmo corpo do seu antecessor. É um quadricóptero branco, com curvas elegantes e um acabamento brilhante. Porém, podemos observar que foi adicionado na nova versão alguns sensores na lateral e sensores na parte traseira. Assim como o Phantom 4, a sua caixa funciona como uma embalagem de transporte. É compacta e uma solução prática. Porém, o seu material prático pode não durar muito tempo. Sendo assim, recomendamos o investimento em uma mochila ou case própria para o transporte. Nas últimas versões da linha Phantom, não houve grande evolução em relação às câmeras. Elas utilizavam o mesmo sensor. Mas a DJI ouviu as solicitações. E o novo Phantom 4 Pro acompanha uma câmera de 20 megapixel com obturador mecânico. Certamente, a melhor qualidade do Phantom 4 Pro é a melhoria realizada em sua câmera. O seu novo sensor de 1 polegada aumenta sua qualidade, possibilitando capturar vídeos em 4K a 60 frames por segundo e capturar fotos em até 20 megapixel. O sensor de 1 polegada é 4 vezes maior do que a área comum de 1 barra 2.3 polegadas utilizado na maioria dos drones. O tamanho do sensor é mais importante para a qualidade da imagem do que o número de pixels, pois um sensor maior captura mais informações em cada pixel, capturando assim mais detalhes nas imagens e melhorando a qualidade. É possível escolher entre as compactações H.264 ou H.265, que é mais moderna e eficiente. E todos os vídeos são gravados a 100 megabits por segundo, com opções de formato em movie ou MP4. Além de todas as melhorias realizadas na câmera do Phantom 4 Pro, agora é possível capturar fotos enquanto grava vídeos. Essa funcionalidade parece simples, mas facilita e agiliza muito o trabalho. Esse drone se torna o mais flexível da atualidade para a captura de fotos em alta definição. Lembrando que até então necessitávamos de um drone maior para carregar câmeras específicas com essa qualidade, como a linha S900. Muitas empresas necessitam de um material fotográfico de alta qualidade, que a linha Phantom não atendia, pois capturavam fotos apenas em até 12 megapixels. O Phantom 4 Pro é excelente para trabalhos de mapeamento aéreo. Com a sua qualidade da câmera, é possível voar na mesma altura e possuir quase a metade do GSD, e melhorar drasticamente a precisão. Hoje, a fotogrametria com o Phantom é possível, porém com um trabalho brutal dos softwares para correção. Já com o Phantom 4 Pro, isso fica para trás, e o resultado dos empregáveis possui uma qualidade superior. Outra qualidade do Phantom 4 Pro é a existência de diversos sensores pelo seu corpo. Os sensores de posicionamento na parte de baixo continuam os mesmos, assim como o sistema de navegação por satélite, com a utilização do sistema GPS e GLONASS. Já o sensor de obstáculo existente na parte frontal do Phantom 4 foi adicionado também na parte traseira. Aqui destacamos também os novos sensores infravermelhos, nas laterais. Eles não são tão eficazes como os sensores dianteiro e traseiro, e não funcionam em alguns modos inteligentes. Então, cuidado com gols laterais. Por isso, operar um drone requer um investimento em treinamento. Nós não recomendamos nenhum unboxing devido preparo e conhecimento. Possuímos diversos cursos para o seu aprendizado. Entre em contato conosco e confira. Já no quesito distância, o Phantom 4 Pro é imbatível, graças a um aperfeiçoamento na tecnologia de transmissão de imagem, o Light Bridge, que agora atua em 2.4 GHz ou 5.8 GHz. Assim, o Phantom 4 escolhe automaticamente a melhor frequência de transmissão, com menor interferência, o que permite um alcance de até 7 km de distância. Mas lembre-se, esse alcance é sem barreiras ou obstáculos. A melhoria em seu tempo de voo também não poderia faltar. Com sua bateria, ele possui uma autonomia de até 30 minutos de voo. O Rádio Controle também possui um aperfeiçoamento, que pode chamar muito a atenção dos usuários. Você pode escolher entre a versão comum ou a versão com uma tela integrada. A nova tela possui 5.5 polegadas, com qualidade UHD, e é duas vezes mais brilhante do que a maioria dos smartphones e tablets. As cores são mais brilhantes e vívidas, mesmo sobre a luz do sol. A estabilidade de voo do Phantom 4 Pro é impressionante. Com dois processadores de voo e dupla bússola, o voo se torna muito mais confiável e seguro. Ele suporta ventos de no máximo 35 km por hora. Em seu modo de voo padrão, o Phantom 4 Pro consegue atingir até 50 km por hora. Já no modo Sport, a velocidade aumenta para cerca de 72 km por hora. Porém, cuidado, pois nesse modo de voo, os sensores anti-coerção ficam desabilitados. A funcionalidade Return to Home foi aperfeiçoada. Agora, o drone escolhe a melhor rota para retorno, de acordo com as condições de tempo, gravando o percurso que foi feito e podendo retornar por ele, se esquivando de possíveis obstáculos. Além de um pequeno vídeo, que é realizado no momento da decolagem e a utilização dos sensores para detecção de objetos no solo, melhorando assim o posicionamento e a precisão no momento do pouso automático, evitando até mesmo acidentes de pouso na água. Com os modos de voos inteligentes, é possível definir um ponto de interesse, marcar rotas autônomas ou mesmo configurar o drone para seguir um usuário. Possuímos para o Phantom 4 Pro os seguintes novos modos de voos inteligentes. Drow é uma nova tecnologia para controle de waypoint. Basta desenhar na imagem da tela qual será a rota desejada e o drone irá realizar. Active Track. Esse modo foi aperfeiçoado e agora os pilotos podem escolher pelo modo Profile, que segue o objeto no horizontal, Spotlight, que voa em qualquer direção, enquanto a câmera está focada no objeto, e o Circo, que o drone realiza um circulo ao redor do objeto. O Tapfly também foi aperfeiçoado. Com um toque, você pode voar na direção desejada, e visualizar o percurso do voo em tempo real. E o Gesture. Realize um gesto para o drone no ar e capture uma foto pessoal. Todos os modos de voos são úteis e facilitam o voo e a captura das imagens aéreas. São acessíveis e configuráveis utilizando o aplicativo DJI GO 4. O Phantom 4 Pro foi aprimorado com melhorias significativas. O seu sensor de anticolisão, em conjunto com os sensores infravermelho. Sua câmera, que ganhou grandes aperfeiçoamentos, algo nunca visto antes em drones dessa categoria. Sua autonomia e distância são qualidades indiscutíveis para a utilização desse drone profissionalmente. Você encontra esse e muitos outros em nossa loja virtual. Entre no link e confira. Veja nossos outros vídeos de análise e curta o nosso canal. E se estiver gostando de nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. Muito obrigada a todos e até a próxima!